Eu acho o seguinte, todo mundo tem direito e conhece as suas dificuldades. Eu não sou homossexual, eu não sou transexual, eu não sou binário, eu não estou enquadrado nenhum, eu sou hétero. Então, eu me considero, assim como eu não discuto os problemas das mulheres, eu não vou discutir o problema que essa moça passa por ser uma transexual. Mas você é homorada ou não? Ela está fazendo uma coisa interessante, primeiro ela lutou e chegou no foro adequado das discussões. E está lá dentro daquela casa todos os representantes do povo. E a voz dele será a minha voz, se eles acharem que a proposta dela tem valia e é de relevância, o projeto será aprovado. Eu vou aplaudir, porque os representantes do povo estão lá. Ela lutou, conseguiu, chegou onde queria para poder discutir os seus problemas. Eu não tenho autoridade para discutir o problema de uma transexual, porque eu não sou um transexual. O que eu posso fazer é elevar a eles o meu respeito e achar que, antes de qualquer coisa, transexual, homossexual, hétero e tudo mais, são seres humanos e todos por si só deveriam gozar de plenos direitos e serem valorizados como seres humanos. Chicolando, o seu comentário sobre esse projeto de lei. É, eu vou usar aqui um pouco da fala do Buiú, se ela realmente chegou onde chegou, tá? E se essa foi a proposta de campanha dela junto aos seus eleitores, que com certeza é esse segmento, né? Ela está fazendo o seu papel. Agora, eu não acredito que isso seja aprovado. Eu não acredito que os 513 deputados federais, na sua maioria, vá aprovar um projeto desse. Porque, senão, daqui a pouco tem que ter também uma cota para os carecas. Daqui a pouco tem que ter umas cotas para os cabeludos. E por aí vai, tá? Mas o papel dela é esse. O CS elegeu, com certeza e simples discurso, dessa pauta. Ela está lá, isso aí realmente eu não posso discordar do Buiú. Ela está defendendo o que, de fato, ela propõe na campanha. Isso, acho que é o papel do parlamentar cumprir, pelo menos tentar cumprir com o que prometeu na campanha. Agora, eu não acredito que isso passe, tá? Eu não acredito que tenha maioria hoje de deputados que aprove um projeto desse. Porque, senão, daqui a pouco, vai ser o nosso direito. Daqui a pouco nós não temos mais nenhum direito, porque vai estar o direito dividido entre... Daqui a pouco vai ter o do careca, vai ter o do cabeludo, vai ter o do barrigudo. Enfim, isso passa a ser uma coisa que não é mais igualdade. Porque aí a minoria vai ter mais direito do que a maioria. Muito bem, Samuel. Seu comentário. O preconceito, ele é fruto da má informação. Quanto mais má informada a sociedade, mais preconceituosa ela é. O que é o preconceito? Eu tenho o conceito pré-estabelecido antes de eu saber sobre o que se trata. A prostituição, a vida do corpo, é uma das profissões mais antigas na história da humanidade. E a prostituição e a empregada doméstica no Brasil, em 2023, não têm direitos trabalhistas. Essa que é a grande verdade. Então, como tampar o sopio com a peneira e não enfrentar muito fortemente as desigualdades sociais? A deputada Érica, se eu fosse gay, certamente transferiria meu título para o Estado dela, que me sentiria representada. Ela está cumprindo com sua função mandamental. Sua função típica, que é de fiscalizar e legislar. Criar boas leis e revogar aquelas leis esdrúxulas. A exemplo é do Dia Nacional do Fusca. Isso é uma coisa idiota, né? Eu acho que os nossos irmãos e irmãs LGBTQIA+, merecem acolhimento. Uma sociedade que é estigmatizada. Se você for aqui na Avenida Rio Madeira, você vai encontrar inúmeras transvestis, transexuais, vendendo seu corpo porque há uma nítida violação em discriminar, tanto no serviço público quanto na iniciativa privada. Eu faço um desafio a qualquer empresário brasileiro, mais ligado à direita, se eles, no momento que vão fazer as entrevistas no Recursos Humanos, e ver uma pessoa transexual, se eles contratariam essa pessoa para ser recepcionista, ou exercer qualquer tipo de atividade laboral dentro das suas empresas. Talvez no sex shop. Então, quando há uma negligência, imprudência, inoperância dos Estados, cabe o legislativo legislar sobre a matéria. Isso aqui não é o palco de fundamentalismo religioso, colocar o meu dogma de fé, como se nós fôssemos dizer que as igrejas, a todo instante, fossem fechadas pela pauta gaysista, que é uma da mão da nova ordem mundial. Pessoal, isso é o cúmulo do absurdo. A gente precisa respeitar o ser humano, garantir o que garante a Constituição Federal, os tratados internacionais, e, acima de tudo, respeitar o nosso próximo. A Maria Tereza Calcutá diz que amar é uma faculdade, respeitar ou tolerar é um dever de todos. Então, se você não ama os LGBTQIA+, ao menos tolere, e esses grupos que, diga-se de passagem, Chico Holanda, são a minoria na representatividade ainda da Câmara. E a cada ano que passa, vão ficando mais fortes, e essa pauta da eminente deputada Erika Hilton é uma pauta que deve ser acolhida, aplaudida. Isso é demagogia sua. Veja só, você falou agora uma coisa aí, que dizendo, ó, o pessoal da direita não tem nos seus quadros pessoas que sejam ou mulher ou homem, que sejam gay, que sejam LGBT. Eu lhe garanto que na mesma empresa tem. Na papelada, então tá bom. Eu nunca, eu nunca demiti nenhum. É porque tu fica levando o lado pessoal, Chico. Não, o lado pessoal não. Então tá bom então. Agora você quer a minoria. Você é simpatizante LGBTQIA+. Você quer... Eu não tenho nada contra. Tanto é que eu tenho funcionários. Quantos transexuais tu tem operador de caixa dentro da papelada em Holanda, nas Nações Unidas? Eu vou agora... Eu fui lá de lá comprar caneta e não encontrei um. Eu vou chegar agora, professor, olha, você, qual é a tua opção sexual? Não tem, Chico. Isso não cabe, não cabe ao empregador. Mas quantos tem? Tu disse que tu tinha? Tem. Quantos? Agora vou saber. Eu tenho, eu tenho e provo. Não, mas tá bom. Você quer uma aposta? Você quer fazer... Não, vai pra quem isso? Não, ele tá me desafiando e eu tô dizendo que tem. Aquela puxa serviu pro Chico aqui, mas não é pra ti não, Chico. Tá, vamos lá, Samuel. Coglua. Coglua. Você está sendo um demagogo aqui, defendendo uma situação. Ou seja, então daqui a pouco nós não teremos mais direito, porque vai dividir tanto os direitos, é 5% pra um, 3% pra outro, 4% pra outro, tá? São todos iguais. O meu direito que tem uma pessoa, seja travesti, que seja LGBT, é o direito que eu tenho, é o que você tem. Por que que ela tem direito a mais do que nós? Tem que ser igual. Tá, vamos lá, conclua, por favor, Samuel. Público e notório que é a discriminação total, ignorância... Não, a ignorância é sua. Não, a ignorância é sua, porque você quer a minoria tendo mais direito que a maioria. Tem que ser iguais. Tem que ser iguais. Minoria não. Por que são minoria? Eles são a maioria. É isso que está o negócio. Numa democracia, a minoria tem que ser igual pra maioria, porque é um trocadilho aqui, mental, que até agora as pessoas não entenderam. Eles são minoria porque não tem representatividade. Dentro da Câmara Municipal de Porto Velho, quantos vereadores LGBT que a mais a gente eleger ao longo do tempo? Por que? Quantos transversos a gente tem na Assembleia Legislativa? Mas nesse ano vamos eleger você, pronto. Vai resolver o problema que nós vamos ter agora um vereador em Porto Velho. Eu sou simpatizante e sou muito bem resolvido sexualmente. Agora, Chico, quando o Pedro fala de Paulo, o Pedro fala mais de Pedro que de Paulo. Eu acho que tu que tem problema, né? Passou dois cinquenta anos e não se encontrou a sua sexualidade. Não sei não, você webtiliza aqui, tem hora que eu não sei não, você é dois. Seu comentário, Zezinho, vamos lá, por favor. Gente, olha, é um projeto que eu acho que ele morre antes de nascer. Eu acho que... Por que, Zé? Por que morre antes? Por que é o seguinte, pra que eu vejo que todos nós somos iguais? Esse negócio de ter cotas de transexuais e travestis, pra que? Isso aí é falta do que fazer. Ué, mas não tem cotas pra negro? Não, tá errado. Nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais. Pra quê? Aí tá certo. Todos iguais, brancos, todos somos irmãos em Cristo, todos. Então, o que nós precisamos num momento desse é pensar num projeto de povo, de nação, de pacificar o povo brasileiro, de unificar o povo brasileiro. É isso que nós precisamos. O Congresso, esse tipo de parlamentar que nós colocamos. Ah, ela é inteligente. Que inteligência? Isso é inteligência? Você gastar tempo pra fazer um projeto desse banal? É um projeto banal. O que é que esse projeto... Ah, não existe discriminação. Alguns aí que discriminam, é problema deles. Eu respeito e amo todos. Mas tu apoia ou não a lei? Tu acha que o LGBT quer mais? É discriminado ou não? Rapaz, LGBT, eu nem queria mais. Não quero nem saber o que é isso, rapaz. O que eu quero te dizer é... Então, como tu tá discutindo, tu não quer saber. Não tá nem disposto a diálogo. Não, diálogo... Pra quê? Ô, Samuel, eu já deixei claro. O Congresso é pra... O Parlamento é pra falar. Mas, Samuel, você prestou atenção no que o Zé falou? Ele não prestou nada. Não, não prestei. É ele que fica enrolando. Tu é favorável ou contra a lei da ética, Hilton? Sim ou não? Rapaz, você não prestou a impressão que eu falei. Tu é favorável ou não? Não, eu sou contra, rapaz. Pronto. Agora, qual é o teu respeito? Se tu não respeita, que preocupa? Eu respeito todo cidadão. Todo cidadão que respeita o próximo. E o próximo eu vou respeitar. Pra que um projeto desse? É um projeto que não vai passar, Samuel. Entendeu? Todos nós somos iguais, Samuel. Os iguais. Você sabe disso. Não é não. Então tá bom. Não é igual não. Muito bem. Concluiu, Zé? Concluiu. O Arnaldo pediu 30 segundos. Vai lá. Eu acredito também que um projeto dessa magnitude não passa porque o Brasil não tá preparado pra essa evolução. Não tá preparado pra esse tipo de parlamentar. A nossa mente ainda, ela tá canha, ela é discriminatória, ela é maldosa, ela tá muito arraigada a seres obstratos e esquecem de colocar o pé no chão. Então, porque se o IBGE tem um censo e fez tudo e se quiser fazer como se fosse a verdadeira democracia, eu acho que dividia tudo em cota e botava, você é transexual, então tem mil vagas pra transexual, beleza? Então você vai concorrer entre vocês. Ah, você é preto, tem 500, então você vai concorrer entre vocês. Ah, tem 30% de vaga pra um dos sexos na política. Diz que é a mulher, aí eu sou a favor de 50%. Mulher só concorre contra a mulher, não contra o homem. Aí seria a verdadeira igualdade e a verdadeira democracia, porque não adianta. Nós iremos viver em sociedade, nós iremos viver no meio de todo mundo e acima de tudo nós teremos que viver com adversidade e respeitando a todos como seres humanos. Só isso.